Música Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje, 1º de fevereiro, estamos na quinta-feira da quarta semana do Tempo Comum. Estamos aí iniciando um mês que já nos prepara para um grande tempo forte da nossa igreja, que é o tempo da quaresma. Daqui a algumas semanas veremos o tempo do carnaval e desde já eu quero fazer um convite a participar do nosso Festival de Jovens, que vai acontecer tanto em Belém como em Palmas, Tocantins, na nossa casa-mãe. E você que é líder da realidade do Tocantins, é convidado a viver esse tempo do carnaval, esse tempo forte em Deus, viver um carnaval diferente, um carnaval santo. São cinco dias que os jovens podem, de fato, beber da graça não só da palavra de Deus, mas através da Eucaristia, através da Léxia Divina, das palestras, através dos momentos artísticos, então nós teremos um musical muito belo preparado pela nossa comunidade, através das noites de evangelização, e haverá uma noite que iremos para o Palmas Capital da Fé, que é um evento preparado pela Prefeitura com noites com bandas católicas, bandas evangélicas e católicas, que a cada noite vão dar um tom, uma graça, e a comunidade sempre leva os jovens a viver esse tempo forte. Então eu convido você também, neste dia, a já preparar aí o seu coração, fazer a sua inscrição, se organizar para viver esse tempo. Leve a sua caravana para viver o tempo do carnaval. E lembrando que estamos iniciando o nosso mês, então é um tempo da fidelidade, de sermos fiéis ao Senhor na Léxia Divina, né? A cada dia, começando já o nosso mês, ali no primeiro dia, marcando o nosso checklist, estando em comunhão, em unidade com a igreja, com as leituras que a igreja nos traz, nos oferece, já deixando a Palavra de Deus cair bem na terra do nosso coração. Estamos entrando num novo ciclo, porque daqui a pouquinho, após o carnaval, iremos ver o tempo da quaresma, tempo de conversão, tempo de mudança, tempo de voltarmos para o Senhor. A primeira leitura de hoje, ela é retirada do primeiro Livro dos Reis. Aproximando-se o fim da sua vida, Davi deu estas instruções a seu filho Salomão. Vou seguir o caminho de todos os mortais. Se corajoso e porta-te como um homem. Observa os preceitos do Senhor teu Deus, andando em seus caminhos, observando seus estatutos, seus mandamentos, seus preceitos e seus ensinamentos, como estão escritos na lei de Moisés. E assim serás bem-sucedido em tudo o que fizeres, e em todos os teus projetos. Então o Senhor cumprirá a promessa que me fez, dizendo, Se teus filhos conservarem uma boa conduta, caminhando com lealdade diante de mim, com todo o seu coração e com toda a sua alma, Jamás te faltará um sucessor no trono de Israel. E Davi adormeceu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. O tempo que Davi reinou em Israel foi de quarenta anos, sete anos em Hebron e trinta e três em Jerusalém. Salomão sucedeu no trono a seu pai Davi, e seu reino ficou solidamente estabelecido. Então nessa leitura de hoje, na primeira leitura, a gente vem já desde o mês de janeiro, percorrendo ali o livro de Samuel, trabalhando com o rei Davi, agora entramos no livro de reis, mas continuamos a falar desse legado e desse reinado de Davi. E hoje, na leitura, vai falar da vida de Davi, da instrução que foi dada a seu filho Salomão, ele que vai dar continuidade, que vai suceder Davi, e a leitura de hoje vai narrar exatamente essa morte de Davi, que adormece, mas narrar também o reinado, a nova etapa, o novo tempo do seu filho Salomão. Mas, na palavra de hoje, lá no início do livro dos reis, Davi vai dar uma instrução ao seu filho Salomão, ele vai dizer assim, ser corajoso e porta-te como homem. Então a primeira missão que ele vai dar ao seu filho Salomão, é esse dom, essa audácia da coragem, que Davi também tinha, e que ele vai deixar como legado, e ele vai dizer, Como estão escritos na lei de Moisés. Então ele vai deixar uma missão, ele vai deixar um legado para seu filho Salomão. Depois, no finalzinho, vai justamente lembrar que Davi adormeceu, foi sepultado, e que o tempo que Davi reinou foi de 40 anos, mas que ele deixou o seu reinado para o seu filho Salomão, que vai suceder, e que no tempo que ele reinou, ficou solidamente estabelecido o povo. Então é bonito ver essa continuação de Salomão, que vai seguir os passos do seu pai. O Salmo de hoje é o Salmo que é retirado do primeiro livro de Crônicas. Dominai todos os povos, ó Senhor. Bendito sejais vós, ó Senhor Deus. Senhor Deus de Israel, nosso Pai, desde sempre e por toda a eternidade. A vós pertence à grandeza e ao poder, toda a glória, esplendor e majestade. A vós, Senhor, também pertence à realeza, pois sobre a terra, como o Rei, vos elevais. Toda a glória e riqueza vêm de vós. Sois o Senhor e dominais o universo. Em vossa mão se encontra a força e o poder. Em vossa mão tudo se afirma e tudo cresce. Então, o salmista de hoje nos faz esse convite de reconhecermos o Senhor, de bendizermos por tudo que o Senhor, como esse Rei também de nossas vidas. Depois ele vai lembrar que tudo pertence a Deus. A grandeza, o poder, a glória, a majestade, a realeza, o esplendor. E que somos convidados a colocar a nossa confiança no Senhor. O finalzinho do salmo de hoje, no versículo, vai dizer, em vossa mão se encontra a força e o poder. Em vossa mão tudo se afirma e tudo cresce. Então, essa confiança na mão poderosa do Senhor, que em tudo se firme, em tudo cresce. E que em tudo, de fato, é o Senhor que pousa a sua mão e que protege a cada um de nós. O evangelho de hoje, ele é retirado do evangelista São Marcos. Jesus chamou os doze e começou a enviá-los dois a dois, dando-lhe poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhe que não levasse nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem duas túnicas. E Jesus disse ainda, Então, a gente já meditou esse evangelho, há umas duas semanas atrás, e ele volta novamente, nos lembrando a missão que Jesus deu aos doze apóstolos. O Senhor que envia os doze discípulos a irem e pregar o evangelho, a curar, mas ele vai fazer uma exaltação dizendo, Vigiai, se não fores bem recebido, sacudir a pura dos vossos pés e continuar a missão. Ele não vai dizer a eles, Ah, não forem bem recebidos, volta para trás, se desanimam, desiste. Não, Jesus vai encorajá-los a continuar a missão e a dizer para eles, Ainda que não seja bem recebido, continuai, continuai a pregar, sacudir a pura dos pés. E ele ainda vai dizer, como é que o missionário deve ser? Não deve levar muita coisa. Ele vai dizer, Levem apenas um cajado, um pão, não levem dinheiro, não levem sacola, apenas sandálias e túnicas, para que, de fato, o missionário possa estar pronto a partir em missão, que nada o prenda, que nada o retenha. E aí ele vai exortar, dizendo, né, preguem o evangelho a todos e preguem para que todos se convertam. Então, qual é a missão da evangelização? Levar o testemunho de fé, levar a santidade, mas, sobretudo, levar o povo a uma conversão do coração. E, como eu falei, estamos no início do mês de fevereiro, nos aproximando para o tempo da quaresma. E o tempo da quaresma é um tempo de conversão, é um tempo de mudança de vida, é um tempo de converter as nossas práticas habituais e buscar uma radicalidade, uma mudança de coração. E as leituras já começam a nos preparar. E o Senhor, que não só enviou os doze, mas que deseja, que começa a querer enviar também cada um de nós, como verdadeiros discípulos missionários. Então, que você seja inflamado neste dia com o desejo de levar a boa nova da palavra, de anunciar o convite à conversão, à santidade e à atitude de fé. E não esqueça, neste dia, de dar o seu like no nosso vídeo, de deixar o comentário lá no vídeo, de escrever, não é no chat, mas de escrever no vídeo, lá nos comentários, como é a graça que Deus tem, o que você pede também para viver nesse mês de fevereiro, quais são as resoluções que você deseja tomar, e também divulgar esse link para que outras pessoas, elas possam ser alcançadas, elas possam ser evangelizadas através da palavra do Senhor, através desse método de oração que é a Lex Divina. Então, neste dia, peçamos ao Senhor a graça de sermos fiéis a Ele. E quinta-feira, como eu falo sempre, é o dia de comunhão, o dia de unidade, o dia de rezarmos pela nossa igreja. Rezemos neste dia pelo Papa Francisco, mas também por todos os bispos, os padres, o clero espalhado no mundo inteiro, que também precisam da nossa oração e da nossa intercessão. Tenhamos uma bela quinta-feira neste dia de comunhão e de unidade. Que Deus os abençoe. Legenda Adriana Zanotto